Música Muito bem pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Mezin e hoje galera estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal Dessa vez eu vou tentar chegar no evento aqui na cidade, mas eu já estou atrasado Mas possivelmente ainda está acontecendo alguma coisa por lá, né? É um evento dos carros antigos aqui galera, aqui na cidade de Farroupilha Organizado aí pelo meu amigo Fernando Beria, né? E a segunda edição ali que eu me lembro, né? Que ele está fazendo, é a segunda edição Um evento muito bacana ali, movimenta bastante aqui na cidade E o pessoal que curte os carros antigos não é carro velho, né galera? É carro antigo, há uma diferença, né? Mas é isso aí pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo, estou andando numa rua aqui Que falta um pouco cortar os matos por aqui, mas tudo bem Peço até desculpas aí galera que eu não consegui postar vídeo essa semana aí Porque foi, eu estou atraso bastante de exames, né? Como já comentei em outro vídeo aqui, eu estou com pedra nos rins E aí sabe como é que é aquela coisa, né? Atras de exame, atrás de... Bom, quando começa com exame não para mais, né? Então é sempre essa coisa ali de ir atrás, né? Até resolver o problema, né? Então eu vou ter que resolver esse pequeno probleminha aí na minha saúde Torna isso um pouco difícil aí, depende do dia para eu conseguir postar os vídeos Assim que tudo for resolvido, como essa semana eu já fui atrás Ali de fazer mais exames Eu vou conseguir trazer mais vídeos para vocês Assim como nos outros dias aí Teve dias que eu fiz análise aí do American Truck E também disponibilizei ali para download aí para vocês Até aí me encontrei com um amigo aí, o Gustavo Colferay, né? Que conseguiu fazer o download bacana lá Que é realmente como eu comentei, né? O valor de R$ 79,00 é um pouquinho caro, né? No lançamento aí do American Truck Mas claro, agora não entrando profundamente a uma análise, né? Sobre o jogo É com certeza que a SCS Software vai trazer novas atualizações aí E vai valer com certeza a pena Mas como no meu caso também Eu vou esperar chegar a uma promoção para poder comprar o game, né? Por enquanto eu vou continuar com aquela versão lá do vídeo de como baixar e como instalar, né galera? Assim que eu conseguir acabar com esse problema aí Ali na minha saúde eu vou trazer os vídeos aí De um a três vídeos E também as lives aqui durante a semana para vocês, galera Cuidar aqui da sinaleira também, né? Para passar porque realmente andar aqui falando, né? Fica um pouco assim, né? Mas então tá galera, estou a caminho do evento Como eu já comentei antes, eu não sei se eu vou chegar a tempo Porque ficaria até as 16 horas no caso, né? E eu vou tentar chegar a tempo, né galera? Então fica aí esse recado aí que eu deixo para vocês E também para os próximos vídeos Vamos ver se eu consigo ainda chegar a tempo Bom galera, como eu comentei com vocês Eu cheguei um pouco atrasado no evento, né? Mas eu estou aqui com o organizador, o Fernando Beria Meu amigo aí, já de tempo ainda da televisão, né Fernando? Exatamente Bom, então fala um pouco aí para nós Como é que foi o encontro aqui dos carros antigos Aqui em Farroupilha Cara, um encontro muito, muito legal Realmente o Leandro chegou atrasado Porque de manhã a gente estava aí com 140 carros Cara, o evento realmente bombou Nós estávamos aí com o food truck Que tinham brinquedos infláveis para as crianças e tal O mercado de bug O pessoal que queria comprar um negocinho diferente Para o seu carro, para a sua casa Mas o evento realmente, nossa, me surpreendeu As expectativas foram muito, muito acima do que a gente esperava E é realmente, é um encontro mensal, né? Estamos fazendo sempre o terceiro domingo de cada mês E no mês que vem vamos marcar para o dia 20 de março, inclusive Lembrando, Fernando, que o pessoal que tem carro antigo Aqui na região da Serra Gaúcha Farroupilha, Caxias, Bento, enfim Toda a região aqui É só chegar com o carro e participar do evento Exatamente É um evento grátis para a família Para o cara que gosta do carro e de um clássico antigo Então só chegar aí, aproveitar, curtir o evento O cara não paga nada Farroupilha estava carente disso aí Estava precisando de um negócio diferente Então promovia fazer isso Então todo mês apareçam aí e aproveitem o evento Muito bem, então, Fernando Quando que vai ser o próximo evento, então? Como eu comentei agora há pouco Dia 20 de março, das 8h30 às 4h da tarde Pode vir, quiser fazer seu churrasquinho também Traga suas coisas, pode fazer Senão vai ter o foodtruck aí Que resolve o seu almoço sem problema nenhum Vem dia 20 de março Chega aí, pessoal, que a gente está esperando por vocês Isso aí, então, galera Não se esqueçam, né? Dia 20 de março aqui o Fernando vai estar Organizando mais um evento do Encontro de Carros Antigos Só chegar aqui com o seu carro e expor ele, né? Mostrar para o público e participar também aqui com todo o pessoal Como nós podemos ver aí E também teve uma feira, como é que seria ali? É, o chamado Mercado de Pulgas nos Encontros de Carros Antigos Que é aquele mercado que vende peças antigas para carro Chaveiros, camisetas de carro antigos Toda essa parte aí que é o chamado Mercado de Pulgas nos Encontros Olha aí que bacana, galera Então, só chegar aí dia 20 de março Tem tudo que você precisa também de acessório, né? Para carro, como o Fernando comentou E é isso aí, então Muito obrigado aí, Fernando E até o próximo evento Bom, galera Então, como eu comentei anteriormente Eu cheguei um pouquinho atrasado no evento Mas ainda temos carros expostos aqui, né? Olha só cada maravilha que tem por aqui, galera Olha aí Então, é isso aí, né, galera? Isso aqui é o... Isso aí, então, galera Isso aqui é o que você pode conferir Aqui no Encontro dos Carros Antigos Aqui na cidade de Farroupilha Na estação Férrea, né? O próximo evento fica para o dia 20 de março Como o meu amigo Fernando comentou Também tem o espaço aqui para garotada, né? O pessoal que quer se divertir aí, as crianças, né? Então os pais podem trazer seus filhos aqui bem tranquilos Aqui no encontro Olha aí que maravilha, que bonitos os carros que tem E é uma grande variedade, né? Como eu comentei antes Tinha 140 carros, né? Como o Fernando acabou de comentar lá na entrevista, né? E é isso aí, então, galera Deixa o convite aí para vocês Deixa o convite para vocês aqui, ó Encontro mensal Encontro mensal de carros clássicos e antigos Então não é só carro antigo É carro clássico, né? Olha aí, cara, carro clássico Maravilha, então, galera Eu vou chegando por aqui Lá do outro lado também tem carros, né? Não sei se vai dar para ver Mas depois eu vou dar uma passadinha por lá E vocês vão poder conferir um pouco, né? De pelo menos como é que foi Vou deixar também algumas fotos aí para vocês verem Como é que foi o encontro aqui, galera É isso aí, vamos adiante Lá do outro lado também tem carros Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje É um vídeo um pouquinho diferenciado do que eu costumo fazer Que eu costumo fazer no canal Que eu costumo fazer no canal Mas espero que vocês tenham gostado Se você é novo para o canal Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os novos vídeos E também, se você gostou, não deixe de deixar o seu like lá Eu mostrei um pouco aqui dos carros antigos Cheguei um pouquinho atrasado Como eu já comentei umas três vezes aqui Mas Só chegar aqui Dia 20 de março vai ter um novo encontro aí É só chegar aí, galera Estarei também presente Tá tudo aí, está aberto Quem quiser tirar foto dos carros também Tá tudo aí, galera É só chegar aí Cidade de Farroupilha Estação Férrea, dia 20 de março Espero que vocês tenham gostado Eu vou indo, valeu E até mais